Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, trazendo para vocês mais um negócio, o que é o dia que é hoje? Obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, seja bem-vindo ao canal do Gore, eu, 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 eu sou o Dr. Gore, estou aqui para falar para você o que se comemora no dia 2 de agosto, no dia 2 de agosto é o dia de número 214, no calendário gregoriano, aí tem o negócio dos bissextos, no bissexto é 215, faltam 151 dias para o ano ir para o Beleléu, e o que se comemora no Brasil no dia 2 de agosto? Aniversário de morada nova no Ceará, eu ia falar morada, nova Ceará, não é morada nova no Ceará, aniversário da cidade de Prado, na Bahia, aniversário da cidade de Coari, no Amazonas, dia nacional dos Rosa Cruzes, eu não sei o que é Rosa Cruzes, vamos saber juntos o que é Rosa Cruzes, e dia do evangélico de Parreiras, na Bahia. Hoje é dia de São Eusébio de Vercelli, Nossa Senhora dos Anjos, Papa Estevão I, Pedro Fabro, Pedro Julião Eymard, e, nossa, Porciúncula, igreja, Porciúncula, vamos ficar, né, não vamos entrar em detalhes, deixa eu ver aqui o apidão, Porciúncula é uma pequena igreja fora de Assis, na fracção comunal da Santa Maria da Egliangeli, atualmente contida dentro de uma basílica muito maior, a Basílica da Santa Maria dos Anjos, construída para proteger e venerar a tradição da pequena igreja. Tá bom, não deu muitos detalhes, mas é isso daí que é o negócio de hoje. Eu ia, falei, eu falei, aqui é do Brasil? Do Brasil só, né, fora do Brasil não tem muita coisa, hoje o cara nem coloca os negócios, é, até a Idade da Lua, mas ninguém quer saber da Idade da Lua, ah, hoje, aniversário, eu vou falar aniversário, mas podia ser, vai ser, ou foi, tá, às vezes a pessoa já foi beleléu, eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não ficar grande, ok? Na Novas Conselhos, Isabel Allende, Peter O'Toole, o Peter O'Toole, ele tem um zoião bonito, hein, Simão Pérez, Marianne Weber, quem mais aqui? Frederic Auguste Batoudi e também da Francisca de Bragancha, a Francisca de Bragancha. Vamos começar aqui com os aniversários, os nascimentos, vou pegar um só, tá, é aleatório, parou, 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 ó, Peter O'Toole, ator irlandês, nascido, morto em 2013, nascido em 1932, tá na hora já de coisar, né, e as mortes nós pegamos mais, os beleléus nós pegamos sempre três, vamos pegar um beleléu antes do século XIX, ou no século XIX, em 640, foi para o beleléu o Papa Severino, no século XX, Adolf Hausrat, teólogo alemão, que esse nome tinha que ser alemão, e no século XXI, Paulinho Nogueira, compositor, Paulinho Nogueira, ah, Paulinho Nogueira, não, Paulinho Nogueira, é o Paulinho Nogueira, rapaz, ele foi para o beleléu, no dia, que dia? No dia 2 de agosto de 2003, ele nasceu em 1929. Lembrando que também, aqui dentro do dia 2, tem aqui alguns acontecimentos, em 461, Majoriano é preso perto de Tortona, no norte da Itália, e deposto pelo general Suevo, Suevo Ritímero, tá, ele foi, aconteceu isso daí, é uma coisa que não é um detalhe, curiosidades, curiosidades, curiosas, em 1776, acontece a assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos, e em 1990, o Iraque invade o Kuwait, posteriormente, levando à Guerra do Golfo, e eu me lembro dessa época, eu morava no Mato Grosso, e o negócio foi trash, a coisa foi, eia, é, o Rosacruzismo, o que é o dia do Rosacruz? Ai, meu Deus do céu, Rosacruz, você dá um trabalho em Rosacruz, ai, meu Deus, vou falar aqui brevemente para vocês do Rosacruzismo, o Rosacruz é um movimento filosófico que se popularizou na Europa no século XVII, após a publicação de vários textos, eu fiz assim, mas e vários, tá, vários textos que pretendiam anunciar a existência de uma ordem esotérica, até então desconhecida para o mundo, Rosacruz é um nome atribuído com base no lendário personagem Christian Rosenkreutz, Rosenkreutz, sei lá, acho que é assim, que é o ponto de partida para várias organizações Rosacruzenses, Rosacruzes, Rosacruz, eu ia falar Rosacruzense, quem não, assim, se tiver uma cidade que chama Rosacruzense, não, você é Rosacruzense e tal, porque aqui tem Santa Cruz e o Rio Parque de Santa Cruzense, então vai desse jeito, o time lá chama Santa Cruzense, A misteriosa doutrina de ordem é supostamente construída sobre verdades esotéricas do passado antigo, que oculta o homem comum, fornece uma visão da natureza do universo físico e do domínio espiritual, seus manifestos não falavam extensivamente sobre o assunto, mas mencionavam o cabalá, o hermetismo, hermetismo é aquilo, ah não, nada vai, eu ia falar do marmitão, aquele cara que mora na caverna chama marmitão, é isso daí, e o cristianismo, o movimento era então tido em conta como um colégio de invisíveis nos mundos internos, formando por grandes adeptos com o intuito de prestar auxílio à evolução espiritual à humanidade, então, mais ou menos isso que é o Rosacruz, eu não vou entrar em detalhes, porque o negócio é complicado, é vasto o texto, mas enfim, essas são algumas das coisas que se comemoram no dia 2 de agosto, dia 2 de agosto, ok? Inclusive eu tenho duas pessoas que eu gosto muito, que fazem aniversário em 2 de agosto, mas no dia a gente fala, ok? 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 Amanhã estaremos de volta para o dia 3 de agosto, você não se esqueça, se você gostou, deixa o seu like, se você não gostou, deslike, se você não gostou, mas não gostou mesmo, então escreve alguma coisa aí para nós, ok? E clica num dos dois vídeos que vai aparecer na sequência aí, Ok? 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 E aí